Música Durante os dias de jogos da Copa do Mundo aqui em Manaus, a estimativa da Prefeitura é que 56% dos torcedores se desloquem para a Arena da Amazônia utilizando o transporte coletivo da cidade. O plano de mobilidade urbana que será executado nos dias do Mundial foi apresentado esta tarde e vai priorizar o transporte de massa. Nos dias de jogos na Arena da Amazônia, as interdições no entorno do estádio vão ser parecidas com as realizadas durante os eventos testes. A Avenida Constantino Neri vai ser fechada nos dois sentidos, no trecho entre o Viaduto de Flores e a Avenida da Civargas. Já na Avenida Pedro Teixeira, a interdição vai ser antes do Hospital Tropical. Quem estiver saindo, por exemplo, do centro da cidade em direção à zona norte de Manaus, é importante seguir pela Avenida Humberto Caldeiraro, que é a Paraíba, utilizar a Avenida André Araújo e a partir daí seguir pela Avenida das Torres. Para aqueles que estão saindo da área da norte em direção ao centro da cidade, pode ser feito de uma maneira até mais tranquila, seguindo pela Torquato Tapajós em direção ao Viaduto de Flores e a partir daí acessar o Viaduto Ayrton Sena. A Avenida de Jalma Batista, no trecho paralelo ao interditado na Constantino Neri, vai funcionar apenas para o fluxo de ônibus. Vão ser criadas paradas provisórias para atender os usuários também nas Avenidas Mário Ipiranga e Constantino Neri. Nove linhas vão funcionar exclusivamente em dias de jogos. No caso do FIFO FanFest, nós operaremos normalmente com as seis linhas que nós já utilizamos todos os dias para Ponta Negra, então nós não teremos problema. Somente que nos dias de grande evento, que tiver uma atração nacional com o maior número de espectadores, nós vamos reforçar a frota. Já na Ponta Negra, nos dias em que a seleção brasileira entrar em campo, o trânsito vai funcionar como no Réveillon. O acesso para os carros vai seguir pelas ruas atrás dos prédios residenciais. A pessoa vai poder acessar cada prédio daquele, como Itapuranga no final, como quem vai para a Marina do Davi ou mesmo para o Hotel Tropical, todos esses acessos estarão liberados. A principal preocupação das autoridades é com os dois maiores jogos disputados em Manaus, Itália e Inglaterra, Estados Unidos contra Portugal. Nós trabalhamos com base em variáveis de risco. Nós temos aí a Agência Brasileira de Inteligência que mapeou todos os riscos que poderiam comprometer a segurança da Copa do Mundo. No estado do Amazonas não foi diferente. Estamos trabalhando além do eixo de inteligência, um eixo de segurança pública e um outro eixo que é de defesa nacional. Todas as informações com as alterações da cidade na época da Copa vão ser disponibilizadas também pela internet. O site deve começar a funcionar a partir desse fim de semana. Estamos entregando cartilhas informativas, temos um hot site também, tudo isso para deixar mais fácil e mais rápido o acesso aos pontos da Copa do Mundo. Tchau!